E o primeiro vídeo que eu fiz falando da blindagem das unhas, esse kit lançamento da Blanche Cosmetics ficou algumas dúvidas eu vi nos comentários do vídeo, então hoje eu decidi aqui trazer na real a realidade desse produto, como usar de forma correta, se ele realmente compensa ou não eu vou mostrar tudo para vocês e eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês o vídeo de hoje fica comigo até o final do vídeo que você vai tirar todas as suas dúvidas, eu tenho certeza lembrando que eu prezo muito a verdade sobre produtos, eu deixo inclusive de trazer vídeos para o canal com produtos aí que eu não gosto, então vamos lá Olá pessoal, tudo bom com vocês? Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo para vocês aqui no canal e eu vou direto ao ponto, como vocês viram no início do vídeo, eu já fiz a citação do primeiro vídeo que eu fiz sobre blindagem das unhas, esse lançamento da Blanche Cosmetics e eu vi o feedback de algumas seguidoras nos comentários que eu fiquei chocada sim, fiquei muito chateada porque na verdade, como eu falei, eu prezo muito trazer a verdade de produtos aqui para o canal, essa é a minha índone, o meu caráter, eu jamais falaria de algum produto ou indicaria algum produto só para ganhar views ou seguidores, tá bom? Então, como eu disse, eu fiquei muito preocupada, pois quando eu testei o produto, realmente eu gostei mas eu vou explicar para vocês o motivo que eu gostei do produto geralmente é muito difícil eu ficar aí com as minhas unhas esmaltadas mais que o fim de semana isso mesmo, geralmente eu faço a minha última esmaltação na sexta-feira e eu fico sexta, sábado, domingo e na segunda eu já começo a tirar a esmaltação para fazer novos conteúdos então é muito difícil eu ficar mais que isso só que agora eu estou fazendo faculdade, a minha vida está uma loucura então eu consegui fazer um teste que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí pois eu fiquei muito chateada porque quando eu testei nas minhas unhas eu fiz a esmaltação na quinta-feira e fiquei até na segunda e não saiu a esmaltação e eu vi nos comentários que tinha gente falando que com dois dias a esmaltação saiu que no mesmo dia a esmaltação saiu e isso me deixou muito preocupada então eu falei eu vou testar de novo e vou trazer o vídeo para o canal e olhem, pasmem, fiquem comigo até o final do vídeo que vocês vão ficar chocadas com o resultado desse teste que eu fiz de dez dias isso mesmo, dez dias eu fiquei com a esmaltação isso mesmo, eu consegui, dei um jeito aqui fiquei dez dias com a blindagem nas unhas e com as unhas esmaltadas e eu vou provar para vocês aí que realmente esse produto vale a pena mas também vou dar uma dica extra para vocês sobre esse produto como vocês já viram aí ao longo do vídeo vocês viram eu passei a primeira camada do passo um que é o fio de nylon e já passei o passo dois aí que é o acabamento aí o nivelador com acabamento fosco e é muito fácil de identificar que ele está seco pois fica bem fosco mesmo as unhas como vocês estão vendo aí no vídeo e agora eu vou mandar bem a real para vocês aqui esse produto sim é maravilhoso tá só que tem um porém ele não faz milagres infelizmente ele também é um dos produtos que as pessoas acham que ele vai fazer milagre que ele vai aí fazer aí com que as unhas ficam aí grandes rapidamente como muitos vídeos que eu já vi inclusive aqui no youtube de propagandas enganosas e o que eu vou falar para vocês aqui não vai ser enganoso vocês podem ter certeza esse kit blindagem das unhas da Blunt ele não precisa de secagem em cabine ok ele não é aí uma blindagem de gel que se faz aí nas unhas aí em gel então como vocês viram fiz a esmaltação normal passei três camadas e agora eu vou vim com esse glitter aqui da ana rickman o classic diamond ele é muito parecido com as mil purpurinas da risqué e eu já vou falar para vocês porque eu decidi fazer esse vídeo usando aqui esse glitter aqui da ana rickman lembra que eu falei para vocês que eu não consigo ficar aí mais que o final de semana com as unhas esmaltadas pois como eu sabia que eu iria fazer esse teste e eu queria arrumar aí uma solução arrumar um jeito aí de ajudar vocês a usar esse produto aí e durar mais eu decidi fazer e claro como sempre eu falo finalizar as unhas aí a esmaltação com bom top coat tem toda a diferença na durabilidade da esmaltação gente fazer a selagem das pontinhas das unhas como vocês viram aí no vídeo também garante muito a esmaltação a durabilidade nas unhas e esse top coat da balne cosméticos também hipoalergênico nine free e ele não precisa de cabine ok finalizei a esmaltação e olha que lindo que ficou o kit da blanche também ele é nine free quer dizer que ele é livre de nove componentes e causadores de alergias então você sim pode usar ele mais que uma vez por semana o kit blindagem das unhas também da blanche é vegano e como vocês estão vendo olha que lindo que ficou essa combinação então vamos lá eu decidi fazer essa esmaltação usando o glitter pois como eu falei eu não fico mais aí que um final de semana aí com as unhas esmaltadas com a mesma esmaltação por isso eu decidi fazer o teste usando aqui o glitter da ana rickman que é muito parecido por sinal com as mil purpurinas da risqué porque eu vi muito nos comentários aí eu sou dona de casa eu lavo louça eu lavo roupa e sai com muita facilidade uma dica extra pra você está bom esmaltação em glitter é a esmaltação que mais dura nas unhas mas claro tem que tomar certos cuidados gente não adianta achar que porque o esmalte glitter é mais praguinha ele demora mais a sair que você não precisa tomar devido os cuidados como usar luvas aí pra fazer aí a lavagem de louças lavar o banheiro que você vai usar produtos químicos então você vai ter contato com a sua unha e unha natural ela não tem suporte pra isso elas são frágeis bom e essa esmaltação como vocês estão vendo aí no vídeo eu gravei no dia 23 de agosto de 2023 isso mesmo e agora eu vou mostrar pra vocês que eu fiquei até o dia primeiro isso mesmo até o dia primeiro eu vou mostrar pra vocês como estão as minhas unhas e paz me isso mesmo gente se formos contar o dia 23 da dez dias de esmaltação ok e olha só somente saiu uma pontinha aqui e olha sabe porque saiu porque eu lavei louça e eu às vezes esqueço aí de colocar luva é normal dona de casa aí é como se você diz né a minha mãe dona de casa raiz né então enfim e como agora eu digito muito também no computador mas olha isso gente nove dias completos contando com o dia da esmaltação são dez dias gente olha como durou e se você aí não acredita eu até printei aqui a minha tela do meu celular perguntando pro google que dia que era o dia que eu finalizei a gravação desse vídeo e olha aí dia primeiro de setembro sexta-feira então a durabilidade dele foi perfeita olha como estavam aí no dia 23 ficou linda esmaltação cutilagem como vocês podem ver aí o contorno perfeito finalizei hidratei minhas cutículas fiz tudo que sempre eu dou dicas aqui pra vocês no canal e como ficou aí dez dias depois então resumindo tem certos cuidados que temos que ter aí em relação aí as nossas unhas principalmente unhas naturais esse kit da blanche como eu já falei pra vocês ele não faz milagre tá bom mas eu vou dar a dica pra você aqui de ouro você vai passar a primeira camada vai esperar o nylon aparecer ele vai começar a brilhar em seguida você vai vir com o passo dois e vai esperar até ficar fosca 100% as unhas em seguida vai vir fazendo a sua esmaltação normal como eu fiz aí no vídeo e como sempre dou dica pra vocês aqui no canal pra durabilidade de uma esmaltação aí perfeita que nós amamos o top coat ou extra brilho ele tem que ser de boa qualidade eu usei esse da balne eu super indico e sou apaixonada e como vocês podem ver aí no vídeo eu tô até afastando a cutícula aqui pra vocês verem o crescimento das minhas unhas olha isso como afastou a esmaltação aí da cutícula e também tomei devidos cuidados aqui usando luva aqui pra ter contato das minhas unhas aí esmaltadas com água produtos químicos então pra lavar louça pra lavar o banheiro eu usei sim luvas então isso também fez toda a diferença pra durabilidade aí da esmaltação com a blindagem das unhas da blanche então sim gente é um produto que eu gostei muito como vocês viram aí no vídeo eu mostrei pra vocês e eu até passei aí o glitter pra ajudar vocês aí que estão com essa dificuldade querem usar o produto podem usar fazem do jeito que eu fiz aí no vídeo que eu tenho certeza que a durabilidade também pra você também vai ser igual a minha mas como eu sempre falo não existem produtos que fazem milagres tudo também depende aí do que você faz pra cuidar das suas unhas e após a esmaltação também se você usar esmaltes velhos esmaltes grossos tenho certeza que qualquer base que você usar a esmaltação não vai durar também sim isso faz toda a diferença finalização com top coat fazer a selagem aí quando finalizar a esmaltação usando o top coat ou extra brilho faz toda a diferença também gente bom então foi isso eu espero aí ter ajudado vocês e eu quero saber se você fizer aí esse teste igual eu fiz aqui no vídeo fazendo uma esmaltação comum em seguida com glitter se te ajudou aí com essa dica a durabilidade da esmaltação vem aqui me conta nos comentários em eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje eu fiz com muito carinho então não esqueçam de deixar o seu like se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e é claro eu aguardo vocês no próximo vídeo amores beijo beijo tchau tchau amores beijo tchau